Atenção! Estão abertas as inscrições para o Vestibulinho Eletro 2017, qualidade de ensino comprovada. Primeiro lugar no Enem entre as escolas públicas de Mococa. Alto índice de empregabilidade e aprovação nos vestibulares. E ainda, refeitório com café da manhã, almoço e jantar gratuitos. Mais informações pelo telefone 3656-2052 ou faça sua inscrição pelo site www.vestibulinhoetec.com.br ou na própria escola Vestibulinho Eletro 2017. Venha fazer parte dessa equipe de sucesso!